O Jonas Melo pediu que eu ajudasse com ele com duas questões. Essa questão número 2 aqui já tem um vídeo com a solução. Agora esse vídeo de agora eu vou mostrar a solução para essa primeira questão aqui. Construo uma função que receba uma data no formato dia barra mês barra ano com quatro dígitos e devolvo uma string no formato dia de mês por extenso de ano. Opcionalmente, valide a data e retorne nulo caso a data seja inválida. Deixa eu ir aqui para o Tony. Vamos lá. Como o exercício pede para devolver um mês por extenso, eu importei aqui o locale para definir que o meu locale atual, o idioma usado vai ser o português brasileiro. Para o meu locale atual definir que todo o uso dele vai considerar o português brasileiro, por isso PT-BR. Se eu não importar o locale e não definir isso, todo o retorno que eu daria de nome do mês por extenso iria estar em inglês por padrão. Então eu importei o locale, eu defini o locale para todos os casos para usar o português, definir, para usar o português brasileiro. Para terminar, para concluir e conseguir executar o restante da questão, eu importei DATETIME do DATETIME. DATETIME tem outras bibliotecas, outras classes ali dentro, mas eu só vou precisar usar DATETIME. E o exercício, a questão está aqui em cima. Construa uma função que receba uma data no formato e devolva uma string com extenso, opcionalmente valida de entrada. Então o que eu fiz? Eu defini uma função, retorna a data por extenso que recebe essa data string. É o input do usuário pelo teclado, tudo bem? Para validar essa data, ver se ela está certinha, eu vou usar o DATETIME STRPTIME para conferir. Vem cá, essa string é uma data válida no formato dia, barra mês, barra ano, dentro desse bloco de tricept. Se for lançado um VELO e erro, eu capturo isso, mostro na tela que é um formato de data inválido e devolvo o RETURNNONE. É o nulo. Eu pesquisei aqui o equivalente ao nulo do Python e usei o RETURNNONE. Se não levantar esse VELO e erro, o que eu vou fazer? Na variável DATETIME, eu armazeno essa data que o usuário passou nesse formato, só que ela vai ser da classe DATETIME. Ela já não vai ser mais uma string. E com isso eu consigo devolver usando a STRFTIME, passando dia, D, mês por extenso, D, ano, tudo bem? Aqui tem uma outra solução que eu vou explicar já já. Então vamos lá. Eu tenho uma variável DATETIME que vai receber um input do usuário. Digite uma data no formato dia, barra mês, barra ano. Dia com dois dígitos, mês com dois dígitos, o ano com quatro dígitos. A DATETIME por extenso vai receber exatamente o retorno da função RETORNADATA EXTENSO, passando essa data que o usuário acabou de digitar. Se data por extenso não for NONE, se ela passou pelo validador, eu vou mostrar a data por extenso. Vamos rodar aqui que fica melhor para entender. Digite uma data no formato dia, mês, ano. Vou botar a data de hoje, 27 de fevereiro, 2021. Olha lá, 27 de fevereiro, 2021. Aqui DATETIME é uma classe, DATETIME, DATETIME. O LOCAL, eu já mudei, ele tem até, se eu não me engano, ele vai mostrar o IPT LOCALPY, mas já é o PTBR. E a minha função que retorna esse valor aqui, 27 de fevereiro de 2021. Vamos fazer um teste? Vamos botar aqui fevereiro, 27, 2021. Formato de data inválido. Não existe mês 27, né? Essa função ela está esperando que a segunda, segundo bloco de informação aqui, depois da primeira barra, seja o mês. Não existe mês 27, tá? Então por isso retornou aqui um formato de data inválido. Vamos tentar mais uma aqui. 7, maio, 1982. Olha lá, 17 de maio de 1982. Talvez vocês tenham reparado que o mês está sempre em minúscula, né? Fevereiro, maio. Como é que eu fiz? Para ficar melhor assim, né? Geralmente em documento a gente usa o nome do mês com a primeira letra em maiúscula. Existem duas formas da gente resolver isso. Vamos lá. Primeiro, deixa eu só comentar isso aqui. Esse retorno. Eu posso separar os blocos, tá? Ou as partes da minha data em dia, mês e ano. Ao invés de mostrar direto, né? Percento D, que é o dia, percento B maiúsculo, que é o mês por extenso, e porcento Y, que é o ano com quatro dígitos, na variável dia, eu armazeno o dia. Na variável mês, eu armazeno o mês por extenso. Na variável ano, eu armazeno o ano com quatro dígitos. Eu posso fazer de duas formas para retornar o mês com a primeira letra em maiúsculo. Eu posso retornar aqui, ó, variável dia e concatenar, né? Usar o mais de mais mês ponto capitalize. Capitalize é uma função para ser usada com strings que ela vai colocar a primeira letra em maiúsculo. Continuo concatenando. D, mais D, mais ano. Vamos rodar isso aqui. 27, 02, 2021. Olha lá, 27 de fevereiro com F maiúsculo, 2021. Essa é uma forma. Seguinte, o capitalize, se eu não me engano, vale a pena até dar uma pesquisada, se você passar uma string que tenha várias palavras, ele vai colocar a primeira letra de todas as palavras em maiúsculo, tá? Eu não sei se é o capitalize que faz isso ou se é o title, tá? Como aqui mês é uma única palavra, vai servir para o que eu quero, tudo bem? Uma outra forma de fazer isso é o seguinte. Vamos comentar esse aí retorno, usar esse outro retorno. Eu posso fazer o seguinte, usar o upper apenas na primeira letra do mês. Tá aqui, ó. Dia, mês e ano. Aqui na variável mês, eu tenho uma string onde está o meu nome do mês por extenso. Você pode acessar esse string como se fosse uma lista, né? Por posição. Então, a primeira posição dessa string array eu quero colocar em maiúsculo. E eu vou concatenar essa primeira letra em maiúsculo com o restante da string da posição número 1 até o final. É o que significa isso aqui, um, dois pontos. Tudo bem? Vamos rodar esse daqui também. 17, 25, 982. Olha lá. 17 de maio, o que ele fez? Esse mês 0.upper colocou o M em maiúsculo. Só que aí ia ficar 17 de M maiúsculo de 1982. Então, eu concatenei também com o restante da string mês a partir da segunda posição. A primeira posição é a 0. A segunda posição é a posição 1. Até o final. Quando você não menciona, né? Depois dos dois pontos, ele vai até o final. E eu não mexo nisso porque eu não quero alterar nada. Eu quero que venha o restante da string para eu poder concatenar com a primeira letra em maiúsculo. Tudo bem? E assim fica a data por extenso. 17 de maio com M maiúsculo de 1982. Tudo bem? Essa foi a dúvida do Jonas Melo. E se você tem alguma dúvida, algum exercício que você tenha para resolver, alguma questão, um trabalho que você tem que entregar e não está conseguindo, se inscreve no canal, manda a tua dúvida, comenta aqui no exercício que eu vou fazer o seguinte. Eu tento resolver o exercício e subo um vídeo com um gabarito. Tudo bem? É isso. Fiquei com Deus e até o próximo vídeo.